Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o controle Stickbox do Thiago Fonseca. O Thiago entrou em contato comigo pelo Face, pegou meu contato, viu alguns controles prontos lá, viu as fotos lá, pediu para me confeccionar um para ele especial, então o que é o especial dele? Ele está utilizando o comando Sawa padrão japonês né, pediu para colocar os botões retos e também botões Sawa, então o comando dele todo com peças importadas, Sawa original e funcionando no Playstation 4, ele é para funcionar no Playstation 4, a versão que utiliza DualShock junto. Então nós temos aqui o controle Stickbox com as peças Sawa. E aí 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 Bom, então tá aí o controle do Thiago Fonseca, agradeço o Thiago pela compra aí, agradeço a vocês que têm acompanhado o meu canal aí, Já tá com mais de dois mil inscritos aí, e normalmente é inscrito verdadeiro né, não é flodado não, é o pessoal que tem Gosta aí dos jogos de luta aí, dos controles arcade aí, tem acompanhado. Agradeço a todos vocês, agradeço o Thiago pela compra, aquele abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.